E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Antes de começar, salve o Matheus, Gabriel, Vitinho, Peredocu, TM, Drawout, Gamer, alguma coisa. Não sei, eu tentei, eu juro que eu tentei. Estamos de volta com mais um vídeo, mais uma coisa de GTA. Mano, a última coisa de GTA que eu gravei, eu mitei, eu mitei, velho. Eu mitei, eu fui muito bem, eu fui muito bem e a gravação pifou. Eu tô muito puto, eu cheguei em primeiro, eu festei a pista inteira, inteira. Eu não morri na pista, mano, que raiva. Mas enfim, foda-se, eu não sei que ninguém vai nem acreditar nisso. Eu tenho a gravação aqui, só que sem narração, foi isso que bugou na verdade, foi a narração. Mas tudo bem, eu supero e estamos aqui para mais uma corridinha, senhores. Pois é, estou bem feliz de trazer aqui esse conteúdo para vocês. Eu espero que a qualidade do vídeo esteja agradando, estou gravando os bagulhos numa qualidade absurda. Trampo monstro na edição. E eu espero que esse, na verdade, esse vídeo tá saindo ainda hoje, né? Essa é a meta. Hoje, segunda-feira, dia alguma coisa que eu não sei do que. Quase julho, dia alguma coisa, acho que é dia 29 hoje, né? 29 de junho, junho, é isso? 29 de junho, acho que é isso. E, sério, sério, filha da puta! Eita, porra, mano, empurraram o container! Eu nunca tinha visto isso, mano, que loucura! E, cara, eu até perdi o raciocínio do que eu estava falando aqui, né? Ah, esse vídeo vai sair hoje, eu espero que a partir de amanhã, pessoal, eu já consiga colocar uma nova rotina no canal. Vídeo às 11h... Bom, na verdade, não vai ter muito horário, mas a meta é que seja 11h, 13h, 15h, 17h, 19h e 21h. Totalizando seis vídeos ao dia nessas férias. Sim, especial de férias, vamos ver se julho eu consigo manter essa rotina bem gostosinha. Olha os caras rolando a montanha. Ah, não, mano. Ô, Cubartine, seu filho é do Mackenga. Que dom é esse de cair na minha cara, velho? Que raiva, meu Deus. Bom, vamos continuar aqui na correria monstra, parceiro! Consegui. Então, é isso aí, a partir de amanhã eu espero, terça-feira, dia 30 de junho, eu acho que é isso, que a gente consiga aí trazer uma rotina mais frequente de vídeos, tá? Então fiquem de olho aí no canal, a partir das 11h, eu espero que eu consiga aí fazer pelo menos seis vídeos ao dia. Vai, 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 Matheus, vai, Matheus, vai, Matheus. Não para, Matheus, não para, Matheus. Porra, esse auxílio de vocês também tá de sacanagem, hein, velho? Ah, melhor carro! Ah, porra, o cara bate em mim no All Ride, ele me travou no All Ride, é sacanagem, né? Mas beleza, se embora a milhão aqui agora, vamos subir. Que, 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 que isso, velho? Que isso, parça? Cê é louco, bichão! Beleza, fizemos ali o inverter, caímos direitinho, tamo em segundo, velho. Melhorou um pouco a nossa col... Puta, que hora pra fa... A chegada tá ali! A chegada tá ali, a pista é muito rápida! A pista é muito rápida, eu me fudi. Não, calma que ainda dá. Eu sei que dá pra pular isso aqui. Vai, pulei, continuei. Não desiste pra Tiffy, não desiste pra Tiffy. Calmou, 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 calmou garoto! Aham, 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 aham. Yeah, bitches, estamos em primeiro lugar. Eu tô falando, eu tô ficando bom nisso aqui. Cês não tão acreditando, eu tô ficando bom nisso aqui. Cês ficam aí de Osiris? Eu estou aqui, ó, mitando de Entity, senhores. Pois é, gostou do vídeo? Não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito. E como eu falei, fica de olho aqui no canal amanhã. Porque é pra ter vídeo. Às 11, às 15, às 17, às 19 e às 21 e às 23. Não, 11, 11, 13, 15, 17, 19 e 21. Seis vídeos, pelo menos. E se não tiver alguns extras ali no meio, então não percam. Isso aqui são as férias no canal do Patif. Pessoal, muito obrigado por terem se despedido aqui. Um abraço do Patof, até a próxima. E valeu!